Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não conhece, meu nome é Cláudia. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Meninas, e o vídeo de hoje vai ser receitinha. Vai ser um brownie maravilhoso de nescau. Vocês não podem perder. Tem que fazer essa receitinha maravilhosa. Nesse vídeo, eu tô ensinando a minha irmã a fazer o brownie de nescau, porque ela ama brownie, tá? Então, é isso. Bora pro vídeo. Já vai se inscrevendo, compartilhando o vídeo. Boa tarde, meu povo. A receitinha vai ser o quê? Brownie de nescau. Para começar, a gente vai usar quatro ovos, tá? Vamos usar também uma xícara e meia de açúcar. E vamos misturar muito bem. Vai ser tudo batido na mão, tá? Ela vai bater. Por enquanto que minha irmã vai bater, vai bater, eu vou derreter a manteiga. Meninas, derreti a manteiga. Agora ela vai misturando aqui dentro da manteiga. O cacau, não. Dentro daqui, é do... Aqui dentro, da manteiga. Tá? Colocando aí dentro, ó. Todo o cacau nescau, tá? Ela vai fazer isso e eu volto com vocês. Meninas, olha como ficou. Agora ela vai misturar aqui, ó, junto com o ovo e açúcar. Pode jogar. Agora ela vai misturar, ó lá. Pode jogar tudo. Tá só bem raspada. Agora vai misturar. A mágica. Olha, endurece, né? Ó. Mexe. Aí agora a gente vai entrar com a farinha. Pode misturar toda. Por enquanto que ela tá mexendo, eu vou untar a forma. Agora, meninas, a gente vai colocar na forma, ó. Eu já untei ela com manteiga e o nescau. Ó a consistência. E vamos assar, levar pra assar. Olha só como ficou essa delícia desse brownie de nescau. Olha a casquinha desse brownie. Daqui a pouco, quando esfriar, a gente vai partir um pedaço. Olha só, meninas, como ficou maravilhoso. Bem molhadinho. Vou partir aqui um pedaço pra me dar por menino. Mas eu já experimentei. Ficou maravilhoso. Digo. Minha, nem precisa de chocolate. Nunca mais eu faço brownie com chocolate. Ficou muito bom. Muito, muito bom. Olha só. Que maravilha. Olha isso. Muito bom. Isso, meninas. Quem gostou do vídeo, vai se inscrevendo, compartilhando. E até o próximo vídeo. Tchau, galera.